Se você tem alguma ideia para propor como lei federal ou emenda à Constituição ou ainda uma opinião para expressar em relação a um projeto de lei já existente, neste vídeo, então, vou te ensinar como fazer um requerimento, uma petição dirigida aos senadores aqui pela internet de forma rápida, simples e totalmente gratuita. Mas antes, já peço para vocês deixarem o seu curtir, também se inscreverem em nosso canal e ativar o sino para receber notificações, porque toda semana estou trazendo dicas e curiosidades jurídicas como essa. Assim, também, vocês me ajudam a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam saber. Pessoal, já estou aqui no site do Senado Federal, no portal E-Cidadania, link que vou deixar na descrição e no comentário fixado do vídeo para vocês. E antes de eu mostrar, na prática, como nós podemos propor uma ideia legislativa, um projeto de lei, é bom que nós saibamos antes que qualquer pessoa pode se cadastrar no portal e enviar suas ideias legislativas, hoje é até possível com uma conta gov.br. Para enviar uma ideia legislativa, vocês podem apresentar mais de uma, pode até aderir a de outra, só que não pode ser repetido, porque corre o risco de ser arquivado. Vocês têm que respeitar algumas políticas de moderação, os termos e condições de uso, senão elas serão arquivadas. Então, vocês não podem enviar pedidos, requerimentos que tratem de assuntos diversos no ambiente político, legislativo e de atuação do Senado Federal, que contenham declarações de cunho agressivo, e aí eu nem vou repetir os termos para que o vídeo não seja derrubado, sejam repetidas pelo mesmo usuário, incompreensíveis ou não estejam em português, e que contenham dados pessoais que não sejam solicitados no cadastro, referências a outras pessoas ou páginas da internet. E aí as ideias ficam abertas basicamente por quatro meses para receber apoios, e as ideias que recebam mais de 20 mil apoios em quatro meses são encaminhadas para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a CDH, como sugestões legislativas. Na CDH, as ideias legislativas são debatidas pelos senadores e, ao final, recebem um parecer. O que acontece se a ideia legislativa não receber os apoios necessários? Então, as ideias que não recebem 20 mil apoios ao fim do período de quatro meses são encerradas, mas mantidas acessíveis para consultas ao portal. E aí, agora, para nós fazermos, então, a nossa proposta de uma lei, aqui no site do Senado, nós vamos clicar aqui sobre esse link, essa lâmpada, vai abrir essa página e aí é só descermos e clicar em Enviar Ideia. Agora nós vamos fazer o nosso login, pode ser com uma conta do Goal.br ou com uma conta do Google. Depois de feito o login, nós vamos clicar em Confirmar, que tem acima de 12 anos, e agora nós vamos começar a navegar pelo portal E-Cidadania. E então, nós vamos aqui, novamente, em Ideia Legislativa, vamos clicar em Enviar Ideia, e aí já vai abrir para a gente o cadastro da ideia legislativa. Agora nós vamos cadastrar a nossa ideia legislativa, colocando a área temática, também colocando o título da ideia e também a descrição dela, o porquê nós defendemos essa ideia legislativa e colocando também mais detalhes sobre ela. Então vocês podem colocar as vantagens, desvantagens, e depois marcar este campo, que sua ideia faz parte do processo oficina legislativa, se for o caso, aí vocês vão digitar o código informado pelo professor. Se não for o caso, como é aberto a qualquer pessoa, vocês podem aqui clicar diretamente em Enviar. Exemplificando, eu fiz aqui uma proposta, uma ideia legislativa, em que eu defendo a necessidade de prova oral, também no exame de ordem dos advogados do Brasil, já que são apenas duas fases, uma com prova objetiva e outra discursiva. Então, na minha visão, também se deveria exigir dos advogados uma habilidade de comunicação oral, porque os advogados também desempenham várias outras funções que exigem deles uma boa oralidade, como sustentações orais, alegações finais, falas em audiências e até mesmo petições e requerimentos dirigidos ao julgador. Então, por isso, eu defendo essa ideia e agora vou colocar em Enviar. E pronto, aqui já aparece que a minha ideia legislativa foi registrada com sucesso. Ela vai ser analisada em até cinco dias úteis. Se não ferir nenhum dos termos, ela será publicada e ficará aberta para receber apoios durante quatro meses. Lembre-se que ela precisa de 20 mil apoios para ser formalizada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, onde receberá um parecer favorável ou não. Se no decorrer do período a ideia legislativa não alcançar a quantidade de apoios necessários, ela será automaticamente encerrada para votação, ficando disponível, no entanto, para consulta em área específica do portal. E aí, nós receberemos um e-mail informando sobre a publicação ou o arquivamento da proposta. Ah, e nós podemos também ver quais foram as ideias que foram publicadas. Aqui na aba do ideia legislativa, nós temos as ideias mais populares que nós podemos até manifestar adesão, se quisermos. Vocês podem só clicar aqui em Apoiar. Veja quantos apoios já tem. Então, ela precisa de 20 mil apoios para que, então, seja devidamente processada e levada à comissão. Aqui em Ideias Transformadas em Projetos de Lei OPEC, que vocês também podem consultar para ver qual foi o desfecho. E aí, vejam só, aqui aparece a ideia por que foi proposta e convertida à proposição. Virou projeto de lei. O senador Jorge Cajuru se inspirou nessa ideia e apresentou o projeto. E, por fim, pessoal, também é possível nós opinarmos sobre um projeto de lei já existente. Vocês podem clicar aqui. E aí, clicando em Como Funciona, vai ter as condições e regras da consulta pública sobre como vocês podem votar a quantidade de vezes, que já digo que é apenas uma. E aqui estão as proposições mais votadas do dia, que vocês podem também conferir. Clicando em Ver Todas as Proposições, nós podemos agora filtrar o nosso resultado de busca. Vocês vão colocar o autor do projeto, o número, o ano, e o tipo de proposição. Por exemplo, um projeto de lei, uma PL, clicar em Pesquisar. Aí já vai aparecer todas as PLs, refinando ainda mais a nossa busca, a nossa procura. Aí vocês podem clicar em, por exemplo, vamos aqui, altera o código penal para tipificar as condutas de não submissão à vacina obrigatória. Vamos escolher aqui alguma. Vamos, por exemplo, essa aqui, para esforço sobre contribuição previdenciária a estudantes bolsistas. Bom, esse tema é interessante. Eu já me manifesto o contrário, porque bolsista já não recebe muito e é facultativo, então vou botar aqui não. A minha opinião está aí. Voto não realizado com sucesso. Bom, era isso que eu tinha mostrado basicamente para vocês. Se ficaram com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. No mais, não se esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sino para receber notificações. Meu muito obrigado e até mais. e até mais. Tchau, tchau.